Olá gente, 6 horas é o Radar entrando no ar, transmitindo sempre boas vibrações, muita música e conteúdo cultural ao vivo direto aqui do Morro Santa Tereza. Todas as tribos sintonizadas na TV Pública do Rio Grande, todo dia no 7, no 507 ou conectadas pela internet, tve.com.br é o nosso endereço. Entra lá, clica na aba TVE ao vivo e nos assiste em qualquer lugar deste planeta. E no programa de hoje a gente fala do Festival Paralelo 2020 que rola neste fim de em São Francisco de Paula. Tem também a volta do quadro Seleção com 5 séries cuja última temporada será neste ano. E para fazer o som nosso de cada tarde está aqui no estúdio a Positiva Dub. Curte essa regueira aí, é com vocês gurizada. Música Música Vento sopra Música Leva a lembrança ruim da memória para sempre Vento sopra Música Leva a lembrança ruim da memória para sempre Daquilo que um dia alguém falou Tapa o sol com a peneira É o mesmo que esconder a dor Por isso viva cada dia Como se fosse feito somente pra você Por isso viva cada dia Como se fosse feito somente pra você Música Música Jogue tudo que há de mal Jogue tudo que há de mal O teu peito Aprenda a esquecer E sinta o vento Jogue tudo que há de mal Do teu peitor Aprenda a esquecer E se salvou Aprenda a esquecer Da memória para sempre O vento sopra Vai ter festival na Serra Gaúcha Neste final de semana Com muito rock, jazz, blues, MPB E até milonga Tudo isso bem pertinho ali em São Francisco de Paula É o Paralelo Festival 2020 Que tu vai ficar conhecendo em detalhes Pelo curador e produtor do festival O Paulo Heineke E pelo secretário de turismo Cultura e desporto do município Rafael Castelo Costa Que estão aqui com a gente Tudo bem pessoal? Tudo bem, um prazer estar aqui Tudo bem, alegria Você quer começar pela autoridade aqui secretário? O que um evento dessa natureza Representa para o município de São Francisco de Paula? Olha, é tudo de bom Primeiro o privilégio de estar aqui Messias Dar um abraço em todos aí Dizer da satisfação que é a gente promover cultura Num momento tão difícil aí A gente poder receber esse evento Que está na sua segunda edição E mostrar que o turismo A cultura Significa e representa Desenvolvimento social Econômico Mexe, transforma E isso tudo Às margens do Lago São Bernardo O nosso cartão postal Então é um privilégio para nós É uma satisfação É um baita evento Um baita festival E é uma satisfação imensa para nós É sensacional Paulo, como é que foi a primeira edição do festival? E quais são as atrações para esta segunda edição? Fala um pouquinho também já da programação Bem, a primeira edição foi no ano passado 19 e 20 de janeiro de 2019 A gente teve o Vino Loudon Que é um bluseiro americano Teve Marmota Jazz Teve Erasmo Carlos Teve Demônios da Garoa Teve um conjunto de atrações muito bacanas E a ideia do festival é exatamente essa O nome é Paralelo Festival Porque a gente quer que esses mundos musicais Que habitam esse mundo musical em paralelo Se juntem, estejam juntos no mesmo palco Durante um final de semana Então a gente vai ter de novo Vai ter blues, vai ter música instrumental Vai ter rock, vai ter MPB Vai ter uma milonga modernizada Uruguaia Vai ter um rock progressivo argentino Vai ter o Dex Room Webber Que é um ícone do rockabilly norte-americano Considerado o pai do White Stripes A gente vai ter uma série de atrações A gente vai ter o trabalho espaciais manuais Que é uma música instrumental gaúcha De extremíssima qualidade Vai ter a banda Moio E tem uma novidade que a gente traz esse ano Que a gente fez uma escolha A gente selecionou A gente abriu um concurso na verdade Messias Para que bandas gaúchas ou brasileiras Se inscrevessem Para fazer a abertura do festival E a gente honestamente esperava 20 bandas 15 bandas 30 bandas E apareceram 63 trabalhos diferentes Do Maranhão, São Paulo Santa Catarina, Paraná e Mendes Aqui do estado E a gente escolheu 6 para a finaleira E dessas 6 A gente teve mais de 3 Quase 3 mil votos Que escolheram um trabalho Que chama 50 tons de pretas Que é muito bacana É muito bacana mesmo Então há 50 tons de pretas Fará a abertura do Paralelo No sábado à tarde Sábado à tarde tem ainda Se não me engano A Moio Depois tem a banda Fiero Que é essa banda de rock progressivo argentina E termina Esta primeira noite do festival Com a banda chamada Milongas Extremas Que é um som uruguaio maravilhoso São 4 vozes e 4 violões Lembra um pouco até Aquela coisa mais áudio miola Paco de Lucia É um show espetacular E esta é uma característica deste ano A gente não só olhar para o norte Não só olhar para os Estados Unidos Para o blues Para o jazz Para o rock norte-americano Mas também começar A olhar para os nossos irmãos Para os nossos vizinhos aqui Que tem muita coisa maravilhosa No domingo a gente tem A trabalho Ah, começamos com o Luciano Leães E sua big chief É um showzaço também Continua depois com a trabalho espaciais manduais Aí tem o Dex from Weber O seu duo com baterista E o Dex estreando no Brasil Em São Chico Em São Francisco de Paula No Rio Grande do Sul E depois terminamos com o Toquinho No domingo à noite Que absolutamente dispensa apresentações 60 anos de trajetória E a gente poderia ficar cantando Sei lá, 3 horas só de sucesso O Toquinho muito feliz de estar no Rio Grande do Sul de novo E vamos ver Eu acho que vai ser um grande festival Com diversidade de sempre Com um pouco mais de estrutura esse ano Uma estrutura física mais bacana Porque no ano passado a gente teve muita chuva Foi muita chuva E assim mesmo havia melhores pessoas Então esse ano a gente reforçou essa parte da estrutura Ampliou a diversidade Trouxe mais atuações internacionais Abriu esse primeiro espaço então Para essa produção local Que está florescendo de uma maneira bárbara Para o ano que vem Já estamos anunciando Que nós vamos ter no mínimo Duas bandas locais escolhidas pelo público Porque teve muita participação E acho que vai ser um fim de semana Alegre, maravilhoso Ao lado do Lago São Bernardo Que é um lugar espetacular Maravilha Parabéns gente Parabéns Paulo Por essa produção Por essa curadoria Mais um festival No calendário cultural Mais um festival Mais um festival É uma alegria para nós É apostar nessa diversidade Na música E isso São Chico está fazendo Mostrando todo esse potencial turístico Que tem Envolvendo a cultura e tal Então é É uma satisfação enorme para nós E o poder público também só tem a ganhar Secretário Ganha muito Porque os hotéis As pousadas A nossa gastronomia Quer dizer Toda a natureza de São Chico Quer dizer O quanto isso é importante Para o desenvolvimento social Econômico O quanto isso movimenta a cidade Então Realmente É muito importante Eu acho que desenvolve Toda uma cadeia Tem toda uma rede Por trás Que precisa desse movimento E receber Pô, o Toquinho Como já recebeu o Erasmo Olha que bacana Isso que está acontecendo E acima de tudo Proporcionar Felicidade para as pessoas De forma gratuita As margens do Lago São Bernardo Então Realmente muito bacana Tem uma coisa interessante Não sei quanto a gente tem Ainda que E é importante frisar isso O festival todo Ele é inteiramente gratuito Importante Importantíssimo As pessoas vão Pode levar sua cadeira É num campo aberto Ou seja É uma estrutura Muito bacana Importante também Essa questão de que São Chico Tem nos apoiado muito Isso é importante Não porque tem nos apoiado Com estrutura E com recursos financeiros Mas o retorno Para a cidade Pode ser medido Pelo que já acontece Hoje nas redes sociais A página do Paralelo No Facebook Já teve mais de 2 milhões De views Nesse tempo todo E São Chico Ali em destaque São Chico Ajudando a fomentar A cultura Ampliando os empregos No município Com todo o serviço A volta Aquece a economia Dos municípios Que sirva de exemplo Também para outros municípios Muito Aquece muito Realmente Então apostar no turismo Apostar na cultura É certeza de que vai ter Um retorno sim Para o desenvolvimento econômico Geração de emprego Renda Com certeza Está ótimo Muito obrigado Sucesso Obrigado por participarem Aqui do Radar A gente que agradece Obrigado Messias Obrigado Messias Chega lá então Prestigia o Paralelo Festival Em São Chico A gente faz um rápido intervalo E já volta com mais Radar Aqui na TVE A gente faz um rápido intervalo E já volta com mais Radar A gente faz um rápido intervalo E já volta com mais Radar A te sair é, estarei a esperar Você, que demora mas tem que virar Com as ondas ou de algum lugar Foi pra perto de mim E se aperta ou se está longe o que é que tem Pois este mundo não quero mais ninguém Desde o momento em que nosso olhar se cruzou Eu pensei que encontrei o meu amor Um dia sem te ver, me desespero Pois este é tudo que eu quero A cada instante, o dia todo, o homem inteiro Todos os meses de janeiro a janeiro Hoje em janeiro a janeiro Foi pra perto de mim Se está perto ou se está longe o que é que tem Pois este mundo não quero mais ninguém Desde o momento em que nosso olhar se cruzou Eu percebi que encontrei o meu amor Um dia sem te ver, me desespero Pois te ver é tudo que eu quero A cada instante, o dia todo, o ano inteiro Todos os meses de janeiro a janeiro Foi de janeiro a janeiro Positiva dub Positiva dub aqui no palco do radar Vamos conversar com eles, conhecer melhor esses caras aí Bem-vindos guris Valeu, boa tarde, muito obrigado Agradecemos o convite aí Somos gratos por estar aqui nesse programa Tão importante pra cultura musical do estado Que é o radar e inclusive a TVE Nós agradecemos pelo convite É isso aí, cara Conta a história aí da Positiva Dub pra gente Que além de um projeto musical também É um projeto social, né velho? Exatamente A gente envolve essas duas áreas Tanto o musical quanto o social A banda começou ali em 2015 pra 2016 Foi um convite do Charles Que é o nosso baterista A gente foi no festival de reggae E há alguns anos a gente não se falava E ele acabou comentando comigo Ah, cara Eu tenho a ideia de montar uma banda Assim, assim Porque o cenário Inclusive do reggae gaúcho Tá meio devagar Então vamos montar uma banda A princípio era pra ser uma banda cover E aí a gente foi tocando Foi tocando dali Foi tocando daqui E a gente conseguiu tocar com alguns grandes artistas Nesses cinco anos A gente conseguiu tocar com o Ponto de Equilíbrio A gente conseguiu tocar Planta e Raiz Armandinho A gente abriu agora 8 de novembro do ano passado Um show da cantora Desarri Que é uma cantora de reggae internacional E agora Há pouco tempo atrás A gente tocou junto com os irmãos Da Canamaré Que são do Rio de Janeiro Então a gente Era uma banda Assim Mais um hobby E a gente acabou vendo Que tava tendo uma desenvoltura Pra outro lado Assim, né A galera tava gostando E a gente acabou Utilizando as músicas Que a gente compõe As músicas autorais Que inclusive Essas duas são nossas Com parcerias De alguns irmãos Que são da caminhada com a gente É tanto a Vento Que foi a primeira que a gente tocou E a de Janeiro a Janeiro Qual é a mensagem aí Das músicas O que as letras falam Sobre o que? A gente Tanto na Vento Quanto na De Janeiro a Janeiro A gente tem esse lado Mais romantizado Mas não deixando O pensamento O livre pensamento Pras pessoas Mas na última música Que a gente vai tocar Que se chama Jovem Negro Já é mais uma questão Social mesmo Que é uma questão Enraizada no Brasil Infelizmente Que é a questão Do racismo, né Porque o Brasil É o país com mais negros Fora da África, né Só existem mais negros Fora da África Aqui no Brasil Então Tem algumas pessoas Que se perguntam assim Ah, mas por que Tu tá falando dos negros Se tu não é negro Isso é uma questão Que é muito levantada Os meus amigos Às vezes me perguntam E eu digo que assim A gente não precisa Estar inserido Dentro de um problema social Pra defender ele Entendeu Então A gente Usufrui muito Do que a gente vê No dia a dia Na questão Tanto Social Das pessoas Das pessoas Das pessoas Das pessoas Das pessoas Das suas cores Das suas raças Dos próprios índios A gente tem música Também Que a gente Vai gravar Que falam Dos índios Falamos dos negros A gente fala também De todas as áreas sociais A gente defende A gente defende as minorias Entendeu Aquelas pessoas Que estão sendo deixadas De lado Então Isso é o que A gente mais Usa na banda É a questão social mesmo Cara E vocês continuam Fazendo covers Em alguns shows E tal Queria que você falasse Um pouquinho Sobre essas influências Também Como é que isso reverbera No trabalho autoral Na realidade Essa questão Do cover Foi uma questão Meio que Surpresa Para a banda Por que eu digo Porque a gente Tinha a proposta De fazer cover Mas aquela coisa Que todo mundo conhece Um Bob Uma banda nacional Só que como eu tenho Algumas influências Que são mais Como a gente diz O roots Aquela coisa Que não é tão conhecida Na questão É mais underground Do reggae mesmo É Jamaica Mas O que a gente toca Basicamente A gente toca Bob Porque é aquela questão Mundial É o cara que disseminou O reggae Para todas as gerações Ele é um cara eterno Ele vai ser eterno Então Daqui 50 anos Vamos falar no Bob Mas a gente toca muito Twinkle Brothers Que tem uma mensagem Muito bíblica A gente toca muito Grandation Que tem uma mensagem Espiritual muito forte De Congos A gente toca Dennis Brown A gente toca De tudo Um pouco Desse mais underground Cara E a agenda Como é que está Para o pessoal Que quer ver vocês ao vivo Esse mês A gente dedicou A composição E a Composição Das músicas autorais A gente foi Um pouco para o estúdio Porque a gente teve Ano passado Uma maratona De shows Muito boa A gente agradece A todas as pessoas Que confiaram Na gente E aí A gente dedicou Janeiro Que a gente sempre Vai para a praia O reggae Acaba indo para a praia Em janeiro A gente acabou Ficando Esses primeiros 20 dias Concentrados Nas músicas autorais Até porque a gente Recebeu o convite Daqui Do programa Radar E a gente queria Estar afiado Para poder tocar Aqui Então dia 25 Na cervejaria Oti Que fica em Cachoeirinha A gente vai estar Tocando lá A partir das 11h30 Então na cervejaria Oti Dia 25 Sábado Que fica em Cachoeirinha É um pub massa Que tem uma história legal Abre para os artistas locais E também para os artistas De outras cidades E no dia 26 No domingo A gente vai estar tocando Na aula do Guaíba Ali no bar do Espartano Todo mundo convidado Então vamos aproveitar Que vocês estão afiados E vão ouvir Então mais uma Que vocês prepararam aqui Para o Radar Radar vai ficando por aqui Mas antes A gente confere então Mais uma da Positiva Dub Curte aí Valeu companhia Uma ótima noite E até amanhã Então agradecer aqui O pessoal do Radar Muito obrigado A toda a equipe Que recebeu a gente muito bem Ao Tiago Irmão Tiago Rasta Transportes Está aqui na cabeça Por ter conseguido O agendamento para a gente Então vamos lá Jovem Negro Essa é uma questão Que a gente toca Para todo mundo E que gostaria Que todos ouvissem Mas que tivesse Um pensar social também Muito obrigado aí gente Vamos lá Segue a Positiva Dub Arroba Positiva Dub No Instagram e no Facebook No Instagram e no Facebook Jovem negro e favelado, nasceu da cor do pecado Não cometeu nenhum crime, mesmo assim foi condenado Jovem negro e favelado, nasceu da cor do pecado Não cometeu nenhum crime, mesmo assim foi condenado A carta já foi assinada, liberdade maquiada Na selva de tijolos, a polícia saiu na caçada Pra ele não tem trampo não, quem dirá educação O governo abre cotas achando que é solução Pra ele não tem trampo não, quem dirá educação O governo abre cotas achando que é solução Não pode protestar mais não, só vai ter mais repressão Se buscar os seus direitos vai parar em caixão Não pode protestar mais não, só vai ter mais repressão Se buscar os seus direitos vai parar em caixão Róquio, 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 Róquio Aia 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 aia! Aia aia aia! Se inscreva no canal Se inscreva no canal No baixo, Arthur Zilli E na guitarra, Lauro Crivellaro Meu nome é Rodrigo Se liga nessa mensagem Jovem negro e favelado Nasceu da cor do pecado Não cometeu nenhum crime Mesmo assim foi condenado A carta já foi assinada Liberdade maquiada Na selva de tijolos A polícia saiu na caçada Pra ele não tem trampo não Quem dirá educação O governo abre cotas Achando que é solução Não pode protestar Mas não Só vai ter mais repressão Se buscar os seus direitos Vai parar em um caixão Não pode protestar Mas não Só vai ter mais repressão Se buscar os seus direitos Vai parar em um caixão Rock e Stylen Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah